Como é que não faz sentido aprender uma mãe que estava proporcionando canábis medicinal para melhorar a saúde do seu clima? Basta! A gente não pode mais aceitar e tolerar encarceramento de pessoas que cultivam, porque cultivador não é traficante. Eu considero fundamental que nós venhamos a liberar inteiramente a canábis medicinal. Então é isso, cabeça erguida, coração limpo, pra frente que se marcha, vamos continuar fazendo nosso trabalho até o fim dessa guerra. Basta de jardineiros sendo presos, isso não pode continuar. Legaliza a vida e solta o preso. Basta de presos por plantar. Aí, jardineiro não é traficante. Basta de presos por plantar. 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 Legenda Adriana Zanotto